Aliás, eu quero falar aqui que a situação do presidente Bolsonaro é muito delicada e dos seus apoiadores, porque se você verificar, Daniel Silveira, preso, Roberto Jefferson, preso, Mauro Cid, preso, Ailton Barros, preso, Silvina Ivasques, preso, Anderson Torres, preso. O centro disso tudo tem nome e sobrenome. E isso a direita não pode excluir, porque contra fatos não há argumentos. Minha gente, um presidente mantém contato com uma pessoa para fraudar a eleição, não satisfeito, recebe no Palácio do Planalto. Quanto tempo o senhor ficou com o presidente no Palácio do Planalto? O Palácio do... De duas horas. Duas horas. Duas horas. Duas horas o presidente da República fica com uma pessoa para burlar o sistema eleitoral. Isso é gravíssimo. Isso a direita, que se tiver um mínimo de bom senso, ela tem que defender a democracia. Ela tem que defender o princípio da impessoalidade, que muito bem disse, está expresso no artigo 37. Uma pessoa e seus familiares foram eleitos em 19, 17 eleições. A situação do presidente, que antes era só ventilada aqui, colegas, como mentor intelectual, eu digo para vocês. Ele é coautor. Coautor de todos esses crimes. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático. Artigo 359. Reclusão de 4 a 8 anos. Tentar ter pôr com medo de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. 4 a 12 anos. Essa CPMI, nesse depoimento e em tudo que já foi coletado, as provas são contundentes. Por prova, tanto de natureza objetiva, como com as interceptações, com os documentos, mas também com a prova testemunhal. Eu quero falar uma coisa para o senhor aqui, com bastante tranquilidade. O senhor foi responsável por revelar um esquema de fraude no processo eleitoral que demonstrou a inocência do presidente Lula. E eu não tenho dúvida que o senhor vai ser responsável para que a justiça brasileira determine a prisão imediata do presidente Jair Bolsonaro. Porque fazer o que ele fez aqui, no Estado Democrático de Direito, mantendo contato com o senhor via telefone, depois ao Palácio do Planalto, depois cinco vezes com o ministro da Defesa, defenda isso. Eu fui preso por tudo isso e estou preso ainda por isso. Perfeito. Eu quero só saber um ponto que para mim também é de muita importância aqui, Walter. Numa dessas vezes que o senhor teve, tanto no Ministério da Defesa ou em qualquer outro lugar, o senhor teve acesso ou ficou sabendo sobre a minuta do golpe? A minuta de se tomar, caso a esquerda ganhasse a eleição, fazer, tomar esse... A minuta não. Eu tive acesso à minuta pela mídia, quando encontraram na residência do então ministro da Justiça, dois ministros da Justiça, apenas pela mídia. Eu quero aqui só concluir, senhor presidente. Fazendo um apelo aos colegas, no sentido de que esse fato demonstrado aqui hoje, que, querido senador, até 2018, todos foram eleitos pelo sistema eleitoral. Aqui não está se discutindo a segurança do sistema eleitoral, porque isso já está por demais provado. O que está aqui provando é que houve a digital direta do presidente Bolsonaro para esse atentado que aconteceu aqui no dia 8, que foi a eclosão daquilo que ele já veio fazendo desde 2018. Porque foi um presidente que demonstrou que não sabe viver numa democracia, que sistematicamente atacou as instituições. Foi um presidente que difundia para a população que o Supremo é o povo, que nós tínhamos que fechar o Congresso, que nós tínhamos que respeite a democracia, deputado. O senhor foi eleito, nós representamos, nós somos, o senhor respeite o que eu estou falando. Ele não soube se portar como um presidente. Nega a ditadura, ovaciona, torturador, ataca a imprensa, ataca a OAB, participa de movimentos antidemocráticos, participa do movimento antidemocrático para fechar o Congresso Nacional. Conversa com o senhor para violar aquilo que é mais sagrado, que é o sistema eleitoral. Se o senhor respeita a população, deveria estar respeitando aqui a democracia, porque o que o ex-presidente Bolsonaro fez foi um crime. Não foi não só um, vários, mas que hoje aqui está provada, não só que ele teve o domínio do fato, na teoria do domínio do fato, mas que ele agiu de forma direta para atentar contra o Estado Democrático de Direito. Uma determinação simples em que ele tem que ser responsabilizado por todos esses crimes. E eu espero que a Polícia Federal, o Poder Judiciário, vá efetivamente buscar essa tutela do Estado para prender todas essas pessoas que atentaram contra a democracia. É lembrar para jamais se repetir, porque traidor dessa pátria é traidor da Constituição Federal, como já dizia o nosso querido Ulisses Guimarães.